E se a história que nos contaram sobre o surgimento da civilização for apenas uma fração da verdade? Imagine um livro com 300 mil páginas, onde apenas as últimas seis foram preservadas. Hoje, vamos explorar uma das questões mais provocantes da arqueologia moderna. Será que somos a primeira civilização avançada a habitar este planeta? A ciência já nos mostrou que a Terra é um palco de catástrofes cíclicas, erupções vulcânicas, impactos de asteroides e mudanças climáticas radicais. Estudos publicados na Proceedings of the National Academy of Sciences revelam que 99% de todos os artefatos humanos desapareceriam em 10 mil anos. Em 100 mil anos, até mesmo o concreto armado se reduziria a pó e o plástico se fragmentaria em partículas invisíveis. Se nossa própria civilização deixaria tão poucos rastros, por que assumimos que o passado foi um deserto de inovação? A resposta pode estar escondida em eventos apocalípticos, que apagaram civilizações inteiras, ou em nossa própria arrogância ao interpretar o passado. Mas há mais. A linha do tempo humana é vasta. Homo sapiens como nós existem há 300 mil anos, e nosso período civilizado ocupa apenas 2% desse tempo. O que aconteceu nos 98% restantes? Será que não há nenhuma cidade perdida, nenhuma tecnologia esquecida? A arqueologia tradicional insiste que não, mas descobertas recentes desafiam essa narrativa. Em 1994, na Turquia, arqueólogos encontraram um complexo ritualístico de 12 mil anos, construído por caçadores-coletores. Suas colunas de 20 toneladas, esculpidas com figuras de animais, rivalizam com obras da Idade Média. Como explicar isso? E se monumentos como esse forem sobras de um passado mais complexo? Prepare-se para uma jornada que questionará tudo o que você aprendeu. A história oficial nos diz que a civilização começou há 6 mil anos na Mesopotâmia, com os sumérios erguendo os igurates e inventando a escrita cuneiforme. Mas aqui está o paradoxo que poucos discutem. Humanos anatomicamente modernos, com cérebros idênticos aos nossos em capacidade, existem há 300 mil anos. Para colocar isso em perspectiva visual, se toda a história humana fosse condensada em um único dia de 24 horas, a agricultura surgiria às 23h59 e o Império Romano desabaria nos últimos dois segundos. O que aconteceu nas 23h58min anteriores? A resposta tradicional é caça, coleta e nomadismo. Mas descobertas recentes rasgam esse roteiro. Na caverna de Blombos, África do Sul, arqueólogos encontraram contas de concha perfuradas e padrões geométricos gravados em ocre. Datados de 75 mil anos atrás. Evidência incontestável de pensamento simbólico e comunicação complexa. Na Sibéria, a caverna de Denisova revelou ferramentas de pedras sofisticadas e até uma agulha de osso de 50 mil anos, sugerindo habilidades técnicas avançadas. Como reconciliar isso com a ideia de que nada aconteceu antes da agricultura? E não para por aí. Gobekli Tepe, na Turquia, um santuário de 12 mil anos com pilares de 20 toneladas esculpidos com figuras de animais, foi construído por caçadores-coletores. Sem cidades, sem agricultura, apenas cooperação em escala massiva. Será que nossa definição de civilização é estreita demais? Os aborígenes australianos mantiveram redes comerciais continentais e cerimônias ritualísticas por 65 mil anos, sem praticar agricultura. E os povos da Ilha de Páscoa, que esculpiram os moais com ferramentas de pedra básicas? Talvez a inovação humana não precise de cidades ou escrita para florescer, apenas de tempo e desafios. Vamos falar sobre o Saara. Hoje é um deserto implacável, mas há 10 mil anos era uma savana repleta de rios, lagos e vida selvagem. Pesquisas publicadas na Nature Geoscience confirmam. Esse ciclo se repete a cada 20 mil anos, graças à oscilação do eixo da Terra, um fenômeno chamado precessão axial. Isso significa que nos últimos 300 mil anos, o Saara foi verde 15 vezes. Cada fase durando até 5 mil anos, tempo mais que suficiente para o surgimento de sociedades complexas. Nas cavernas do Tassili Nadier, na Argélia, há pinturas rupestres de 8 mil anos retratando girafas, elefantes e humanos nadando. Mas onde estão as estruturas permanentes? A resposta está na fragilidade dos materiais. Casas de madeira, tecidos e até cerâmicas se desintegrariam em milênios sob areia movida do deserto. E não foi só o Saara. Durante o último máximo glacial há 20 mil anos, enquanto a Europa estava coberta por gelo, regiões como o Sudeste Asiático e partes da América do Sul mantinham climas estáveis e biodiversidade rica. Na Ilha de Flores, na Indonésia, humanos conviveram com os homofloresienses por milênios em um ecossistema único. Quantas histórias foram apagadas pela elevação do nível do mar ou por erupções vulcânicas? Doggerland, uma vasta planície que ligava a Grã-Bretanha à Europa, foi submersa há 8 mil anos e, com ela, possíveis assentamentos costeiros. A agricultura não é o único caminho para a complexidade humana, e a ciência está provando isso. Na Amazônia pré-colonial, povos indígenas desenvolveram a terra preta de índio, solos férteis enriquecidos com carvão, ossos e matéria orgânica, sustentando cidades de até 50 mil habitantes sem monoculturas. Estudos da Science revelam que esses solos são três vezes mais produtivos que os naturais e permanecem férteis por séculos. Isso não é acaso, é bioengenharia ancestral. Enquanto isso, no noroeste do Pacífico, os povos Haida e Tlingit construíram sociedades estratificadas baseadas na pesca do salmão. Suas vilas tinham casas de cedro permanentes, sistemas de comércio intertribal e cerimônias complexas, tudo sem plantar um único grão. Por que insistimos que civilização requer campos de trigo? Os mongóis são outro exemplo, nômades que criaram o maior império contigo da história, usando cavalos, arcos compostos e um sistema postal que atravessava 15 mil quilômetros. Eles não construíram cidades, mas dominaram logística e diplomacia em escala continental. E se civilizações antigas tivessem usado gestão sustentável de ecossistemas em vez de agricultura intensiva? Na Ilha de Páscoa, sociedades ergueram os moais com sistemas de cordas e rampas, mantendo uma cultura vibrante até o colapso ecológico. Ou o Sanda África Austral, que há 20 mil anos já usavam flechas envenenadas e trocas simbólicas de artefatos. A lição é clara, inovação humana não segue um roteiro único. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Vamos entender por que é tão difícil encontrar vestígios de civilizações antigas. Primeiro, materiais modernos. Concreto romano desintegra-se em 600 anos sobre a ação da água salgada. Aço oxida completamente em mil anos em clima úmido. Plástico fragmenta-se em microplásticos em 500 anos. Até o vidro, que parece durável, se quebra em partículas microscópicas após 2 mil anos. Agora, imagine uma civilização de 50 mil anos atrás. O que restaria? Eventos catastróficos amplificam esse apagamento. A erupção de Campi Flegrei, na Itália, há 39 mil anos, liberou 500 quilômetros cúbicos de cinzas, suficiente para cobrir a Europa em um inverno vulcânico de décadas. Ou o impacto do Drys recentes, há 12.800 anos, que incendiou 10% da biomassa global e elevou o nível do mar em 28 metros. Esses eventos não só exterminariam populações, mas apagariam cidades, estradas e até memórias culturais. Nanmadol, na Micronésia, foi uma cidade sobre recifes de coral, cujas fundações resistiram há milênios de ciclones. A arqueologia do futuro talvez só encontre nossos aterros nucleares. Alguns sítios arqueológicos desafiam todas as explicações convencionais. Pumapunco, na Bolívia, blocos de arenito de 100 toneladas cortados com precisão de 0,01 milímetros, equivalente à tolerância de máquinas CNC modernas. Testes com ferramentas de bronze e pedra mostram que replicar esses cortes exigiria 200 anos de trabalho contínuo por bloco. Como uma cultura sem escrita ou rodas realizou isso? E as cavernas de Longyou, na China, 24 grutas escavadas manualmente há 2 mil anos, com paredes talhadas em ângulos de 60 graus e padrões paralelos. Cálculos modernos estimam que mil trabalhadores levariam seis anos para concluir uma única caverna, um projeto faraônico sem registros históricos. Esses enigmas sugerem conhecimentos perdidos, ou civilizações que desafiam nossa cronologia. Quase toda cultura antiga preserva mitos de catástrofes globais. O épico de Gilgamesh da Mesopotâmia descreve um dilúvio que durou seis dias e seis noites. Os aborígenes australianos falam do tempo do sonho, quando seres ancestrais moldaram a Terra. Platão descreveu Atlântida como uma ilha avançada engolida pelo mar em um dia e uma noite. São lendas ou memórias distorcidas? A ciência identificou eventos reais por trás desses mitos. A erupção de Santorino, há 3.500 anos, gerou megatsunamis de 50 metros que devastaram Creta, possivelmente a origem do mito da Atlântida. O impacto de Toman, hipótese de um cometa fragmentado há 12.800 anos, explica relatos globais de fogo celeste e inverno prolongado. Até a destruição de Sodoma e Gomorra na Bíblia pode estar ligada a uma erupção no Mar Morto há 3.700 anos. Essas histórias não são prova de civilizações perdidas, mas mostram que cataclismos moldaram a memória humana. E se monumentos como a Esfinge, cuja erosão sugere exposição a chuvas intensas há 12.000 anos, forem vestígios de um passado reescrito? Não estamos afirmando que aliens construíram pirâmides ou que Atlântida foi real, mas a ciência exige humildade. Em 100 mil anos, quase tudo o que construímos, cidades, estradas, até a internet, desaparecerá. Sobrariam apenas pirâmides, lixo nuclear e talvez o Voyager vagando no espaço. Se nosso legado é tão frágil, por que insistimos que o passado foi estático? Gobekli Tepe, Puma Punko e os mitos ancestrais são peças de um quebra-cabeça incompleto. Novas tecnologias como o LiDAR já revelaram cidades maias sob selvas da Guatemala e estruturas na Amazônia. Talvez, em um século, civilizações pré-neolíticas sejam tão óbvias quanto a Suméria é hoje. Até lá, questione, pesquise e debata. A história não é linear, é um labirinto de possibilidades. Inscreva-se, compartilhe suas teorias e junte-se a nós na próxima jornada. Lembre-se, o passado é um território tão vasto quanto o futuro. Vou deixar para você um vídeo que mostra a possível ligação entre reencarnação e viagem no tempo baseada em estudos de física quântica e neurociência. Tchau! 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 Tchau!